Oi pra vocês que não me conhecem, eu sou o Thiago Eita pega, eu sou o Thiago Reis e sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, desculpa essa voz, eu vou até colocar É porque mano, eu não sei o que tá acontecendo comigo É época de ficar doente, é época de se machucar Porque não é possível mano, eu peguei uma gripe de ontem pra hoje Mano, tá foda, tá foda, eu peguei, minha filha pegou Mas enfim, não viemos aqui pra falar de doenças, nem muito mais isso Eu vim aqui pra dar essa grande notícia pra vocês Que encontramos uma casa para morar Galera, sério mesmo, depois que a gente fez o vídeo Indo atrás de casas pra gente poder né Ver se conseguiu uma casa pra alugar, uma casa pra comprar Ou essa casa aqui mesmo, que inclusive Vou dar só um spoilerzinho galera, olha aquilo ali galera Está a venda, duas placas, aluga-se e a outra escrito venda-se Ou seja, já colocamos até a nossa casa pra vender Galera, porque que acontece? No último vídeo eu fui nesse condomínio grandão que tinha aqui Ih mano, falar bem real pra vocês é muito caro e nem é tudo aquilo que eu imaginava que seria, tá ligado? Porém tinha em outros lugares, tá? Que inclusive, vocês viram essa thumb, a thumb bonita? É um condomínio galera, ou seja, a gente demos a entrada Na verdade demos não, tá aqui ó, 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 peraí Ó, tá bem aqui na mão aqui ó Todas as papeladas pra gente levar lá Hoje, ou seja, daqui a pouquinho a gente vai lá junto Tá, eu não sei se eu posso filmar, vou perguntar pra eles lá Se eu posso mostrar, não sei né, de repente a imobiliária não quer que fale nada Não vou mostrar pra vocês aonde é a casa, isso é óbvio né, mas Quero mostrar pra vocês a interna Mano, se der certo a casinha que a gente foi ver dentro daquele condomínio Mano, vai ser a maior conquista de 2019 Galera, sem mentira nenhuma Vai ser a nossa maior conquista de 2019 Que é a nossa nova casa, o nosso novo lar Pra mim, pra minha família morar E mano, tô muito contente da gente ter encontrado essa casa, tá? Eu não vi a casa ainda, a gente vai levar os papéis Ver se eles aprovam Pra daí sim, a gente poder ir lá ver a casa Eu quero ir só eu ver a casa, não quero que a Tamiris veja Se caso der certo, a gente vai levar o papel hoje, tá? Vou deixar lá amanhã, parece que eles já conseguem ver Se vai aprovar Eu acho que vai aprovar, porque meu nome tá certinho O nome da Tamiris também E mano, vamos levar esses papéis lá Vamos, mano E olha moleque, uma casa nova, moleque Uma casa nova e num condomínio ainda Não é uma casona gigantona Mas pra mim, a Tamiris e papel eu acho que já, mano É o suficiente Vamos, galera, coloquei uma outra peita Bebezinho, tá vestindo uniforme Ela dormiu? Ela dormiu? Tá ansiosa? Tô É hoje, hein, amor? Olha, eu não sei como que vai ser, mas... Vai, né? Vamos, ó Tá com dó? Olha lá, galera As duas plaquinhas, ó Vende-se, amor Ou aluga-se Eu gosto dessa casa, a primeira casa que a gente comprou mais É, mas se vender, a gente vai sair comprar uma melhor? Eu queria vender Mas se aparecer alguém pra alugar também? A gente é aluga A gente é aluga Vamos lá, então? Vamos lá, galera Seguinte Como minha neném tá comigo Eu vou deixar ela na casa da minha sogra E depois a gente vai passar na imobiliária Deixar essa papelagem Vamos ver o que eles vão dizer Se eles dão a resposta hoje Se amanhã Pra gente ver se a gente já pega a chave dessa casa, mano Tô ansioso Bom, rapaziada Acabamos Deixa eu baixar o som aqui Acabamos de sair da imobiliária, amor Ah, acho que vai dar certo, hein? Não, não É o seguinte Ah, então amara Nossa, meu cabelo Eles prometeram assim, ó Tiago, pode deixar os papel É, tá tudo bonitinho, beleza? Não, eles não prometeram É, até cinco horas ele vai me ligar Hoje ainda Pra falar sim ou não Pra falar se já deu certo Se já deu certo sim ou não Ele falou assim Tiago, você tem o direito de ir lá ver a casa Porque assim, ó Claro A gente viu a casa Mandamos, tipo, já mandamos papelado Tipo, eu poderia pegar a chave Tipo, ir lá com eles pra ver ainda, sabe? Antes de, né? É, mas como assim A imobiliária que a gente quer fazer é com eles Porque eles que tem as casas Que a gente A maioria das casas foi deles, né? Já viu umas quatro casas Eles que estão resolvendo a nossa casa É, e eles que já estão resolvendo a nossa casa Então assim Falei pra eles assim, ó Aprova o papel Se aprovar a gente vai lá ver Pelas fotos, né amor? É aquilo lá, mano É a casa, mano É sem mancada É a casa, velho Vai ser aquela casa Então eu vou fazer o seguinte Se eles ligarem hoje Eu vou lá A gente vai, vamos fazer Tem que fazer o vídeo, né mano? Ô louco É, nós vamos É Nós vamos Ô, eu tenho que fazer o vídeo Não vamos pegar a chave da minha casa nova Como assim não vou fazer? Fazer, mano E a gente já vai lá ver a casa Só que eu não vou levar você, amor Por quê? Porque não Sabe o que eu vou lá ver Tá afogada É, ué Ou nós dois vamos junto Vamos junto Quero ver também Tô ansiosa Mas não sei Não sei como é que vai ser Mas o seguinte Eu não vou finalizar esse vídeo agora Eu vou esperar até 5 e meia Na hora que eles ligarem E essa câmera Vou Ó, o que eu quero dizer? Pra vocês vai ser um estralagem de dedo Mas, galera Próxima take aqui, ó Vocês já vão saber se a casa Nossa, amor Meu cabelo Mano, você não é retornado, mano A próxima take desse vídeo Vocês já vão saber se a casa realmente deu certo Se realmente é isso que a gente planejou, né, amor? Tomara que dê Tomara que dê Enfim, vou trabalhar Vamos lá pra casa dos moleques Vamos gravar vídeo E esperar essa grande notícia Que é a nossa nova casa Bora, amor? Vamos Tem que trabalhar Rapaziada Seguinte, mano Vocês viram aí que eu não consegui, né A gente não recebeu uma mensagem no dia Dizendo se as papeladas iam dar certo Se não ia Porém, galera Eu acabei de chegar aqui na casa Eu acabei de chegar aqui E olha essa mensagem que eu recebi aqui, mano Eu não tô acreditando, mano Olá, você Com as papeladas Tá tudo ok Você pode Ah, mano Ah, moleque doido Eu nem vou gritar, mano Eu nem vou gritar Porque se eu não me encarar Ela vai escutar Mano, acabei de receber a notícia Que os papel da minha casa Deu tudo certo Galera, está aprovada a casa que a gente achou, mano Nossa, mano Eu vou ligar pra Tamiris, mano Vamos ligar pra Tamiris Galera, vou até Não, como é que sai disso aqui? Vou até Alô Oi, amor Amor Oi, tá assistindo o seu vídeo Sério? Sério Amor, você não sabe o que A mensagem que eu acabei de receber Qual? A casa foi aprovada Mentira Sério, acabei de receber Eu acabei de receber Uhul Epa Aquele que a gente pode vir hoje Então, ele ligou Falando só pra gente passar lá Assinar tudo o papel agora O contrato bonitinho E... Isso, acho que já vai pegar a chave É verdade Tô falando sério Não acredito Sério, isso Eu acabei de pegar o celular aqui, ó Acabei de ver a mensagem Olha lá, Thiago As papeladas Deu certo Ah, então vamos hoje, Tia Ah, que jeito que eu vou hoje Eu preciso ir lá tirar esses pontos aqui Vamos ver É, eu vou ver É, eu vou ver Se eu não conseguir tirar hoje A gente vai amanhã Daí qualquer coisa Aí eu tiro os pontos amanhã também Então tá Tá, beijo Beijo, tchau Nova casa, amor Uhul Uhul Coloca essa data aí Que dia que é hoje Não sei que dia que é hoje Mas a partir de hoje Começa uma nova fase da minha vida Galera Agora sim É pra valer É uma nova casa É uma nova vida Tipo assim Vão ser novos vídeos Vão trazer muita coisa legal pra gente Então galera Muito obrigado pra quem acreditou Muito obrigado pra quem tá torcendo Por essa nova fase Galera Vocês são demais Amo todo mundo de verdade Obrigado por cada um Que faz parte desse canal E mano Sem muita enrolação Eu já vou finalizar aqui Vou ver o que eu vou aprontar hoje Porque hoje o dia vai ser maravilhoso Moleque Não importa o que acontecer hoje Nada vai estragar meu dia Beleza? Então vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou dessa notícia Mano Vai deixando seu like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu E Tchau Tchau